E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, estou aqui numa conta do Clash Royale que não é a minha conta É, invadimos a conta do Cabeção, do Cabeça Cards, o melhor nível 1 do Brasil, isso mesmo, nível 1 e ele está com 3.004 troféus neste momento galera Ele já até passou essa marca, mas na hora que ele falou pra mim, falou, meu, eu estou na Arena do Porco, eu estou com mais de 3.000 troféus A antiga Arena Lendária, vocês estão vendo aí, ó, eu falei, cara, eu preciso gravar isso daí Aí eu falei com ele, troquei uma ideia e eu invadi a conta dele aqui pra trazer pra vocês esse conteúdo muito top O melhor jogador nível 1 do Brasil, mano, mais de 3.000 troféus, ele já chegou a 3.078, vocês estão vendo ali, ó A melhor carta dele é a carta que ele mais usa, a Bruxa Sombria, mano Foram muitas vitórias e você vai ver ali que o deck dele praticamente é formado por cartas lendárias nível 1 Além do Esqueletinho, que é uma boa defesa pra tropas rápidas como Corredor, Barbos de Elite Então ele usa muito bem isso daí e consegue subir muito o troféu da conta dele nível 1, beleza? Ó, essa é a vitória dele, 4.313 vitórias, sendo que mais da metade foram por 3 coroas Eu tô aqui no clã FA Level 1, é isso aí, é o Full Attack, aquele clã do Galadon Galadon fez um clã pra nível 1, pra galera nível 1 poder mostrar o trampo deles A galera aqui joga muito, cara, joga muito mesmo e vocês vão ver Ah, aqui tá a conta do Galadon, essa é a conta dele, Galadon YouTube, tá ao contrário, ele colocou ao contrário Ele chegou a 2.500, 2.600 troféus E aqui você vai ver que tem muita gente conhecida de vocês Como, por exemplo, esse cara que eu tô procurando aqui, deixa eu ver, aqui achei O número 40, que é o nível 1 mais gemado Que adivinha quem é? É, é o Gelli É o Gelli, o Gelli chegou aí a quase 3.000 troféus, mano O moleque tá zica demais, mano Logo mais aí ele vai bater com certeza essa meta, mano Esse cara aqui é o zica da balada, ele chegou a 3.424 troféus, mano Imagina isso que loucura, cara Imagina que loucura isso daqui, cara, chegar a esse nível Ó, e todo mundo aqui, já passou esses daqui de cima, já passaram dos 3.000 com folga Então é uma galera muito forte Mas você vai ver que o Cabeça Cards, ele não tá muito atrás dos caras do mundo Ele tá em oitavo, cara Ele tá, não, em nono, em nono, isso, nono Nono lugar Mas ele já chegou a muito mais troféus Então ele poderia estar ali entre os 5, 6 primeiros, de repente Cara, é muita doideira, o moleque manja muito Vamos abrir aqui alguns baúzinhos Abre o baú de madeira aqui, que não vem nada de bom, nada de bom Pra variar Vamos abrir mais um baú aqui de madeira, mosqueteira, beleza E vamos abrir agora aqui mais um baú, baú de prata, mano Ouro, mais mini P.E.K.K.A., mais servos, beleza É, normal, né E vamos abrir aqui o baú de ouro pra gente ver o que a gente vai conseguir aqui Golem de gelo, mais morcegos, mais gelo Mentira Mentira Mentira, mano, mentira Não, é mentira, mano É mentira Mano, mano, você tem noção que a gente vai ganhar lendária no baú de ouro, mano No baú de ouro pro cabeça, mano Abrindo do nada, mano A gente abrindo do nada, do nada Do nada, sem saber que o negócio ia acontecer Mano, 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 mano Eu vou até trocar aqui o negócio, mano Você é louco, eu vou até trocar aqui, mano Eu vou até colocar meu boné do Mario, mano Vou até botar meu boné do Mario, moleque Porque o negócio vai ficar louco Vai, 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 vai Não acredito, cê é louco, ganhamos Uma carta lendária, mano, vamos trollar ele Vamos trollar ele, qualquer jeito Não, melhor não, melhor não Calma, calma, eu não vou trollar ele não Calma, calma, imagina subir o nível Quebra as pernas, acaba com a vida dele, mano, cê é louco Esse aqui é o deck que eu vou mostrar pra vocês O deck lendário aí Com uma carta épica, que é o Exército de Esqueletos, e aqui Você vai ver que ele usa Todas as cartas lendárias, porque as cartas lendárias Equivalem a um nível de torneio Por exemplo, mais ou menos assim De cartas raras e épicas, então dá pra batalhar Dá pra tentar conseguir Bater em frente, e mano O moleque tá zica, tá chegando a 3 mil troféus Então imagina, né cara Bom, vamos jogar aqui, a galera fica jogando bastante Desafio 2x2, vamos jogar no 2x2 Aqui na conta do cabeça E brincar um pouquinho aqui, vamos ver como vai ser esse deck Aqui, como vai se comportar Esse deck do cabeça cards Aqui no 2x2, com um colega de clã Que também é nível 1, que também tá com Estratégia de repente de cartas lendárias Então eu quero só saber como vai ser Essa doideira, mano Então vamos lá, vamos ver como vai ser isso daqui Será que alguém vai aceitar? Vamos lá, já volto Achamos galera, boa Achamos aqui A doideira Conseguimos aí, buscaram a batalha E agora vamos jogar Agora tem que ser sério, moleque Porque, ó Meu amigo tem duas cartas que não são Não, três cartas que não são lendárias Mano, o cara é zica da balada também, hein O cara meteu nível 1 e não tá nem aí, mano Vamos lá, vamos pra cima e vamos ver o que vai dar aqui Bom, vou começar com a minha princesinha aqui atrás Que é básico Ele também começou E vamos lá Vamos tentar aqui ver o que dá pra fazer Ó, já tô com o cemitério Eu mostrei pra ele que eu tô com o cemitério Botei ali a estratégia dos esqueletinhos Mas ele tinha a bombardeira, né Mas beleza Meu lançador vai dar conta Junto com o mago elétrico Beleza Mago elétrico, lançador e bruxo sombrio Eu vou lançar meu cemitério lá em cima, mano Não quero nem saber, mano Vamos ver se eles vão mirar pro outro lado Não miraram, não miraram Agora miraram Agora miraram Agora vai dar bom, agora vai dar bom, agora vai dar bom Será que vai dar bom, mano? Olha o dragãozinho do meu parceiro, mano Olha o dragãozinho do meu parceiro, mano O meu parceiro tá indo com cartas nível 1 Que não tá nem aí, mano Não é nível de torneio, não tá nem aí, mano Não tá nem aí Não é nível de torneio, não é Olha a nossa torre, mano A nossa torre é nível 1, mano E a do cara é nível 8, mano Olha que loucura É, doideira, mano Vamos lá, vamos buscar aqui Vamos tentar colocar alguma estratégia em prática, mano Eu tenho o Lava Hound Eu tenho o Dragão Infernal Eu tenho o Mago Elétrico E o Bruxo Sombrio Isso é um bom combo Um combo muito forte, mano Vamos colocar aqui o nosso Lava Hound E ele vai segurar ali o Mago do cara Então Ai, caraca, esqueletinho, mano Esqueletinho, esqueletinho Meu Mago de Gelo do cara ali vai dar conta Beleza Cemitério lá em cima junto com o Lava Hound Dragão Infernal vindo por trás, mano Vai pegar esse Mago Vai pegar esse Mago Cadê o Baby Dragon do meu parceiro, mano? Seria muito bom o Baby Dragon do meu parceiro Nossa, aquela torre vai cair Aquela torre vai... Nossa, moleque Que estrago, mano Já derrubamos sem tomar dano praticamente Tomamos só um pouquinho do lado esquerdo ali Mas, cara Tá zica, mano O negócio tá louco O cara não tá dando conta do nosso nível 1, mano O que que é isso, mano? Ixi, balão, mano Balão, balão, balão Cadê, cadê? Puxa, puxa, puxa Cadê o Baby Dragon? Meu parceiro não botou o Baby Dragon Não botou o Baby Dragon Vai dar ruim Vai dar ruim, mano Vai dar ruim Eita Segura, segura, segura Ai, caraca Seguramos, mas tomamos um bom dano, né? Acho que é hora de partir pro outro lado Porque, mano Não tá muito agradável não, mano Bom, vamos ver aqui Botei cemitério lá em cima Lá em cima Porque é muito difícil ali A gente tentar uma segunda coroa, eu acho, mano Vamos lá Botei um cemitério lá em cima, mano Dois cemitérios Um colocou num canto Colocou numa alta torre Eles levaram aqui a torre daqui Vamos tentar agora fazer Com que a torre da esquerda do cara caia Então a gente precisa montar um combo bacana A princesa batendo junto com a Bruce Nossa, mano Tá dando bom Tá dando bom, galera Tá dando bom Lançador aqui atrás pra segurar do maluco Boa O maluco, mano Muito ligeiro, mano O maluco Ele usa o lançador Mesmo sem o nível 1 Pra deixar as tropas longe da torre Isso é muito bom Enquanto as princesas batem ali Vocês viram E agora cemitério E vamos colocar ali, ó O dragão infernal Atrás do lançador Ai, teve dentro do inferno Tinha que colocar boa Boa, show de bola Show de bola Agora vai dar ruim pra ele, mano Agora vai dar ruim Vai logo, mano Vai logo o dragão infernal Mira Ai, caraca Ele foi muito ligeiro Mas agora vai mirar Agora vai mirar Agora vai mirar na torre Já era, moleque Vai levar Vai levar Levou Levou Boa, mano Boa, mano Show de bola, mano Que top, mano Que top, molecada Que top Muito bom Gostei Aí conseguimos uma vitória muito bacana Aqui na conta do Cabeça Cardes Vamos deixar abrindo aqui o baú pra ele, né, mano E vamos aí botar um GG básico Ó, o cara colocou também, ó GG Boa, molecote Conseguimos aí A vitória No 2x2 Aqui no Clã nível 1 Jogando com o clã nível 1 Com uma conta nível 1 Do Cabeça Cardes Então é o seguinte, galera O link do Cabeça Cardes Tá aqui na descrição Clica lá agora, cara Vai lá conhecer o canal dele Que tá muito top E ele tá trazendo uma série De... Desse vídeo aqui De... Cara nível 1 Subindo a nível de... Cara nível full, tá ligado? Ele quer chegar na arena lendária Essa é a meta dele Então acompanhe Não percam Porque, cara Não duvido que esse maluco vai chegar A 3.800 troféus Falta só 800, mano Pra quem subiu 3.000 Com uma conta nível 1 Eu não acho difícil Não acho impossível Ele joga muito bem O moleque é zica Então não perde tempo Acompanha ele O canal dele tá aqui na descrição Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa o seu like Se inscreve no canal Muito obrigado a todo mundo É nóis, cabeção Valeu, um abraço Fui! E hoje nós grita pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...